Presidente, o segundo assunto que quero tratar diz respeito a uma decisão segunda-feira agora do Conselho do Ministério Público. Eu, em 2009, deputado da Cira Diogo, fiz uma denúncia no Ministério Público. Em 2009 nós tivemos o episódio da viagem do Cabral a Paris, uma delas, uma que ficou muito famosa. Uma viagem em que ele foi fotografado junto com vários dos seus secretários, com guardanapos na cabeça, frequentando restaurantes caríssimos. Algumas das esposas ali, inclusive a primeira dama, mostrando sapatos caríssimos, numa postura, digamos, patética. Mas essa viagem foi acompanhada de um grande empresário, o senhor Fernando Cavendiz, dono da Delta, empreiteira famosa. Que, na época, era o principal investidor, o principal parceiro econômico do governo. Ele estava junto nessa farra do guardanapo, digamos assim. E não ficou muito claro, numa conta altíssima, quem pagou essa conta. E se tratando do governador do Rio de Janeiro, que deveria dar exemplo, ao ponto, isso foi tão grave, que o próprio governador resolveu, depois disso, fazer um código de ética, para ver se ele melhorava a conduta dele mesmo, né? Que é muito curioso. Alguém que faz um código de ética, para ver se consegue ganhar um pouco mais de ética, é porque não a tem. Mas, o mais interessante, é que eu fiz requerimento de informação, o que é um instrumento fundamental do Legislativo, e fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Nós, deputados, isso não é um ofício, é um requerimento de informação, enviado ao governador para que ele respondesse. Governador, quem pagou a sua passagem, quem pagou a passagem de todos os seus secretários, quem pagou essas contas, como isso foi feito? Mandei três requerimentos de informação. Ele não respondeu nenhum deles. O que, por lei, deputados, é crime de responsabilidade. Em se tratando de um crime de responsabilidade, cabe ao parlamentar de fazer essa denúncia ao Ministério Público, que tem a função constitucional da fiscalização. Pois bem, o ex-procurador-geral, o senhor Cláudio Lopes, uma pessoa sempre presente ao lado do governador, ele, no seu penúltimo dia, como procurador-geral, arquivou a minha denúncia no Ministério Público. Ele não o considerou, arquivou, e não encaminhou ao conselho do Ministério Público como deveria fazer. O novo procurador, o senhor Marfan Vieira, corretamente, reabriu e encaminhou ao conselho. Eis que a votação no conselho foi na segunda-feira agora, que passou essa semana. E eu tomei a iniciativa de ir até a reunião, porque é uma reunião aberta, e ir até a reunião do Ministério Público, acompanhar o conselho no debate sobre a minha iniciativa de denúncia, a minha representação. O líder do governo me questionou, dizendo, mas isso nunca aconteceu, um deputado nunca esteve em uma reunião do conselho. Aí eu falei, olha, essa semana, na terça-feira, nós votamos aqui um projeto de lei de interesse do Ministério Público, que falava sobre concurso público, e o procurador-geral e vários outros promotores estavam presentes na Casa Legislativa, acompanhando a nossa votação. Se num projeto votado na LERJ, de interesse do Ministério Público, os representantes do Ministério Público podem vir à LERJ, e podem, e devem, qual é o problema de um parlamentar ir ao Ministério Público acompanhar a votação de uma representação de um parlamentar? É exatamente a mesma coisa. Não há que ter estranheza. Qual é o problema? Não vejo hierarquia nesse sentido. E fui. Não pedi direito de palavra, não quebrei qualquer rito que caiba àquela casa, tive profundo respeito, mas fui assistir, como qualquer cidadão poderia fazer. Enfim, o debate foi um debate muito acalorado, porque é também uma casa política, tem as suas disputas políticas, tem as suas divergências, e ainda bem que tem, ainda bem que tem. o Conselho do Ministério Público decidiu pelo arquivamento. O Conselho do Ministério Público entendeu que aquela viagem do Cabral com o dono da Delta, com todas aquelas imagens, deveria ser arquivada. Sobre isso, quem tem que explicar não sou eu, é o Ministério Público. Não sei qual a resposta que o governador Sérgio Cabral deu ao Ministério Público, que para mim ele não deu, para essa casa ele não deu, aliás, para essa casa ele acha e tem a certeza que não deve qualquer explicação, porque trata isso aqui como ser o quintal abandonado, porque não é nem o quintal da frente, é o quintal dos fundos, aquele que ele nem visita, aquele que guarda os seus entulhos. É assim que o governador trata a Assembleia Legislativa. Não presta qualquer esclarecimento devido ao grau de subserviência dessa casa em relação ao governador. Mas, enfim, eu não tenho as explicações necessárias. O Ministério Público deve ter. porque votou pelo arquivamento. Eu não fui notificado do arquivamento anterior feito pelo senhor Cláudio Lopes, o que é grave precedente para o Ministério Público, porque a parte interessada diante do arquivamento ou de qualquer decisão do Ministério Público pode e deve ser comunicada pessoalmente. Falo isso porque na época da PEC 37, deputada Cida Diogo, o Ministério Público conseguiu me achar. Os representantes do Ministério Público me procuraram e conseguiram me achar. Sabiam o meu telefone, sabiam o meu endereço, sabiam onde eu trabalhava. Para buscar apoio à PEC 37, me localizaram. Para me localizar, para dizer que arquivaram a denúncia contra o Sérgio Cabral, eu não fui encontrado, por mais que eu esteja todo dia aqui na Assembleia Legislativa. Eu não fui comunicado. Abre grave precedente do Ministério Público. Não foi esse. Também o entendimento da maioria dos conselheiros daqui do Ministério Público. Enfim, quero com isso primeiro relatar esse grave problema. E segundo, e olha que eu tenho enorme respeito pelo Ministério Público, ao ponto de fazer esse debate de divergência aqui, respeitando as relações e a independência institucional que deve haver entre as duas casas e entre a minha função e a função do MP. Mas, vou recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público e vou representar novamente no Ministério Público quanto aos meus requerimentos de informação não respondidos. Porque isso não foi apreciado. E isso é crime de responsabilidade cometido pelo ex-governador em exercício, Sr. Sérgio Cabral. Obrigado. 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 Obrigado.